Música O último domingo foi de largada, pedalada, subida, descida e obstáculos. Esse foi o final de semana de quem participou do circuito de motonbike da antiga cerâmica próximo ao Corrego Barrinha. Eric Ubaldo, presidente do clube Rio Verde de Motonbike, disse que o evento tem como objetivo e finalidade reunir aquelas pessoas que gostam de andar de bicicleta. O evento a gente criou e desenvolveu o evento para poder ter um ambiente onde as pessoas que gostam, que praticam o motonbike pudessem praticar. Aqui é uma prova onde nós temos visitantes de Jatay, Mineiro, Santa Helena, Cacilândia. E é uma oportunidade que os ciclistas possam se reunir, confraternizar e uma prova para que a gente possa testar os limites de cada um. Foi essa a ideia de promover e de fazer essa prova aqui nesse local, aqui na antiga cerâmica, né? Onde a gente desenvolveu um circuito, assim, bastante técnico. Onde o atleta e até mesmo as pessoas estreando pudessem mesclar a parte técnica da prova também com a resistência física. Muitos atletas se superaram, superaram o cansaço e os obstáculos. A de mesmo Igor Isaías, de 26 anos, que veio de Caldas Novas para competir, ele usa prótese na perna esquerda, mas isso não o impediu e deu trabalho para os outros competidores. Sim, sim, graças a Deus a minha limitação aqui, ela foi, pra mim, ela foi até esquecida, porque deu para concluir a prova com uma certa dificuldade, porque o deficiente físico, ele gasta cinco vezes mais energia do que uma pessoa normal. Então, o desgaste físico é muito grande, você vê que a voz está até rouca aqui, estou gripado faz dois dias, mas valeu, valeu, foi bom para brincar aí, foi para pegar a experiência. Tchau, tchau.